Mas é interessante pensar essa questão do Sol e da Terra, porque na semana passada eu fiz aniversário, e uma pessoa, ao invés de falar parabéns pelo aniversário, ele falou assim, parabéns pela 66ª órbita em torno do Sol. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu até fiz uma foto de mim vestido de astronauta, como se eu estivesse, não sei se dá para eu... Eu então pus uma foto no meu Facebook, onde eu estou vestido de astronauta, e chamando a NASA, que eu quero descer, já estou na 66ª órbita em torno do Sol. E aí eu comecei a desenvolver esse pensamento, e falei, puxa vida, meu, eu sou membro de um programa espacial e já estou na 66ª órbita em torno do Sol. Há uma velocidade de 100 mil quilômetros por hora. 100 mil quilômetros por hora. Vocês veem meu cabelo, de vez em quando fica despenteado. despenteado, é o vento. É o vento que faz isso. E além disso, a minha nave gira também, em torno de si mesmo, a 1.100 quilômetros por hora. Então, além dela ir em volta do Sol, ela está girando em torno de si mesmo. Que maravilha é um negócio desse? Como é que eu nunca pensei na amplitude disso? Mas sabe que o Sol representa na Bíblia Cristo? Ele é o Sol de Justiça. Então, se eu estou nessa espaçonave, e eu estou a 100 mil quilômetros por hora, achou aí, achou a tela, em torno do Sol, eu estava pensando o seguinte, você que me ouve e diz que não crê em Jesus como seu Salvador, que não está nem aí com Deus ou com Cristo, mas está me ouvindo, está me ouvindo. Essa aí você não perde, né? Que nem aquele meu fã lá que mandou uma mensagem dizendo que me odeia, odeia meus vídeos, odeia os meus textos e odeia quando eu canto. Puxa vida, o cara está me acompanhando em todas as mídias. Tudo que eu faço, ele está odiando. Então, ele assiste eu cantar, ele assiste eu escrever, ele assiste eu falar. Que maravilha! Então, você que talvez não creia em Jesus ou seja indiferente, você está na mesma espaçonave que eu. Você está na mesma espaçonave cujo curso é mantido por esse Deus no qual você não crê. E o mesmo que faz chover sobre justas e injustos, é, sobre ímpios, sobre santos, sobre ímpios, ele faz chover. Ele está cuidando dessa órbita, ele está cuidando de você, porque ele ama você. E você está num curso aqui nesse mundo, porque o desejo dele, atente bem pra isso agora, o desejo de Deus para cada ser humano é quebrá-lo. É quebrá-lo para que ele não confie em si mesmo. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Lá no Éden. Por quê? Para ter tanta doença, tanta morte? Para quebrar o homem. Para quebrar o homem. Para deixar o homem numa posição que ele percebesse que ele, sem Deus, ele não é nada. Às vezes a gente pensa assim, ah, Deus criou Adão perfeito. Até fala isso, né? Deus criou Adão em perfeição. Não, não foi perfeito. Adão não estava perfeito. Adão não era perfeito. Por que ele não era perfeito? Porque ele podia pecar. Porque ele podia se desvencilhar das amarras que Deus colocou. Ah, mas isso não é democrático. Vai falar o político, né? Que democracia é essa? Que Deus obriga as pessoas? Democracia do dono. Do Criador. Ele determina o que ele quer. E quando ele determinou que ele queria permitir que o homem fosse tentado ou você acha que Deus não estava no controle? Ou você acha que Satanás aproveitou um descuido de Deus e correu ali para o Jardim do Éden? Nada. Tudo isso estava dentro do plano de Deus. Pô, mas que plano maldoso é esse? Não. Não. Você já viu o fim do filme? Então, você não pode julgar. Tem que esperar acabar o filme. Tem que esperar o fim do filme para você saber realmente se o começo estava certo ou estava errado. O Éden não era ao contrário do que muita gente pensa não era um um spa não era um um resort está na moda, né? Não era um resort. Ah, eu fui para um resort. É maravilhoso é tudo lindo comidas no monte praia piscina jogos tem de tudo resort resort é a coisa mais dentro do mundo. O Éden não era um resort. O Éden era um jardim plantado num mundo num globo terrestre que já tinha passado por cataclismos tremendos então ali onde Adão e Eva estavam vivendo aquela aquela vida idílica naquele paraíso que Deus plantou na terra eles não sabiam mas eles estavam pisando num chão debaixo do qual existiam os restos de uma criação anterior que foi convulsionada foi destruída provavelmente na queda de Satanás e acima deles acima deles nos ares em algum lugar acima deles estavam estava povoado povoado de anjos caídos claro anjos também não caídos mas anjos caídos por que eu digo isso? Uma porque você sabe que até nos mares né se Adão e Eva olhassem pra praia e visse aquele mar maravilhoso ai que lindo mar que vontade de surfar aqui nesse mar eles não tinham ideia de que nos lugares mais profundos daquele mar estavam aprisionados demônios por que eu digo isso? porque na bíblia fala no abismo quando fala do abismo é o lugar mais profundo da terra que os demônios aprisionados no abismo isso você vai encontrar depois ao longo de toda a doutrina do novo testamento e que nos ares tem o príncipe da potestade dos ares satanás com todas as suas potestades nos ares então aquilo era uma bolha que Deus colocou pra eles viverem mas era também não um resort pra viver no bem bom era um bootcamp se você não está acostumado com o termo bootcamp bootcamp é o campo de treinamento do exército americano quando vão mandar o cara pra se lascar lá no Iraque na Afeganistão naquelas guerras terríveis primeiro ele passa pelo bootcamp onde ele vai sofrer que nem um condenado ele vai se arrastar no barro se enfiar no meio levar tiro ele vai tomar todo tipo de sofrimento na cabeça porque ele tem que estar preparado pra enfrentar a guerra que vai ter lá depois pra depois ele ganhar a guerra e voltar com a medalha no peito e voltar com glórias voltar com com prêmios com promoções e tudo mais então o Éden Deus ia provar o homem na sua inocência e provou e ele caiu e ele caiu e de lá pra cá Deus continua provando o homem continua provando o homem até o dia em que ele dá um basta nisso e aí ele intervém com seu próprio filho ele intervém com seu próprio filho então o fim da notícia o fim da história o fim do filme é o homem ser feito a semelhança do filho de Deus é o homem ressuscitar ou ser transformado para deixar pra trás essa carne pecaminosa e ser como Cristo e ser herdeiro de todas as coisas esse é o fim mas Deus não ia dar de mão beijada toda essa herança fantástica sem antes quebrar o ser humano tinha que quebrar o ser humano porque lá no Éder o ser humano estava confiando que ele conseguia ser sem Deus Eva falou assim Satanás falou pra Eva a serpente falou pra Eva no dia em que dele comer eles comeram do fruto que Deus havia proibido sereis como Deus sereis como Deus conhecedores do bem e do mal Eva na sua cabeça ele pensa que maravilha ser como Deus que mais que alguém pode querer já ser promovido ao mais alto ela esquecia ou não sabia naquele momento que Satanás um dia também teve o mesmo desejo e ele tinha sido criado muito mais num grau acima muito mais acima do ser humano muito lá em Ezequiel fala dele ele esteve no Éden provavelmente o outro Éden que percebeu o Éden do homem e caiu caiu no seu orgulho ele caiu ele tropeçou na barra do orgulho na barra da saia do seu orgulho e aqui a repetição acontece só que para Satanás não tem solução mas para o ser humano tem e Deus vai ficar provando esse ser humano por toda a história da humanidade quebrando 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 o orgulho do ser humano a cada passo que ele dá na terra ele tem que quebrar o orgulho e o orgulho é a última coisa que morre a hora que você morrer a hora que eu morrer se nós morrermos se o senhor não voltar antes a última quando o médico pegar pegar o estetoscópio botar no no peito assim ou olhar naquela naquela coisinha assim que tem aquela aquele monitorzinho vai ter uma linha a mais escrita orgulho orgulho essa vai ser a última vai parar a linha do coração vai parar a linha do cérebro e vai ter uma linha que a gente vai fazer assim orgulho é o último que morre mas é também aquele que Deus quer quebrar em nós para nos prepararmos para sermos como o seu filho e que bendita bendita o fim do filme o destino do filme que não é fim porque daí é o começo realmente de uma eternidade sem fim quando estaremos com Cristo no novos céus muitas vezes a gente fala de estar no céu mas o céu não é a parada final desse ônibus novos céus é a parada final quando haverá nova terra e novos céus e essa nova terra não vai ter nações mais vão ser os povos salvos por Cristo que habitarão na terra na nova terra e a igreja habitando com Cristo nos novos céus esse é o objetivo que Deus preparou para nós e nós temos evidências né vamos chamar assim dessas promessas deixa eu só uns versículos aqui Filipenses 3 21 em Filipenses 3 21 diz assim olha que precioso isso aqui hoje está doendo hoje está difícil hoje está com desemprego hoje está tanta coisa difícil né mas aqui está no versículo 20 mas a nossa cidadania que seria a tradução correta aqui está nos céus de onde também esperamos o salvador Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido esse corpo abatido que nós herdamos de Adão para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas nada mais vai escapar do seu controle se escapou lá no era e não escapou na verdade né Deus permitiu Deus permitiu como eu estava uma vez viajando nós paramos meus filhos eram pequenos o Lucas era pequenininho devia ter uns uns 3 anos uns 4 anos alguma coisa assim paramos no restaurante da estrada veio lá um filé aquele filé na chapa quente eles trazem uma bandeja de madeira em cima tem uma chapa quente em cima tem um filé ele vem ele vem chiando né aí o Lucas pequenininho foi botar o dedinho eu falei não não Lucas não põe o dedinho é quente vai queimar seu dedinho ele olhou pra mim assim e foi de novo o dedinho não põe a mão aí vai queimar seu dedo ele olhou e foi de novo aí eu deixei aí foi aquele bocão né Deus está fazendo isso conosco hoje não porque ele não nos ama porque ele nos ama é por isso que ele nos ama e ele tem que mostrar pra nós ele tem que mostrar pra nós que que existe os perigos que nós orgulhosos queremos enfrentar sozinhos ele quer mostrar que ele tem que estar do nosso lado o tempo todo porque bastou virar as costas pra nós nós estamos perdidos ele não vai virar as costas pra nós não vai e esse mesmo corpo que adoece hoje que talvez você seja um cara bonito né ou uma garota muito bonita muito sensual pense o seguinte isso passa isso passa debaixo dessa pele linda está um corpo condenado lá em Romano 7 e 24 o apóstolo Paulo escreve assim miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte esse corpo é o corpo da morte ah mas eu sou modelo eu apareço em capra e revista e daí no dia seguinte a revista vai virar em papel pra molhar a carne no açougue hoje nem permitem mais e o corpo vai vai desfalecer vai acabar vai ser comido por vermes claro que depois Cristo vai ressuscitar esse corpo mas aí ressuscitar num formato perfeito porque hoje hoje enquanto nós estamos aqui o senhor Jesus fala lá em Colossenses Paulo escreve Colossenses em Colossenses 3 ele diz assim porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus vou até abrir lá Colossenses 3 ele fala assim no versículo 1 aqui é o posicionamento do crente do salvo não do perdido ainda se você não crê em Cristo você não desfruta disso ainda e não paga nada pra desfrutar tem que só crer em Jesus como seu salvador portanto se já ressuscitasse com Cristo buscai as coisas que são de cima ué mas eu já ressuscitei com Cristo já na ressurreição dele mas eu não estou vendo eu belisco aqui ainda esse velho corpo sim porque isso isso acontece aconteceu e agora vem à tona em etapas ok portanto se já ressuscitasse com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado a destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus aquele Adão que pecou lá no Éden que Deus permitiu que ele que ele caísse em tentação para ele descobrir que Deus tinha avisado Deus tinha avisado ele não atendeu ao aviso de Deus aquele mesmo homem Deus queria matá-lo como que Deus queria matá-lo? quando você crê em Cristo a morte dele passa a ser sua também ou pelo menos dessa velha vida já estáis mortos quando Cristo na cruz morreu ele pôs um fim à velha criação ao velho homem a velha criação morreu com ele na cruz morreu com ele não vai ter reforma do homem Deus não ia não ia melhorar o homem não tem evolução humana não Deus pegou o homem e matou o homem matou na cruz me cerrou a linhagem de Adão ali na cruz para criar dele um novo homem um novo homem em Cristo todos os que creem em Jesus foram recriados agora novamente em Cristo uma nova criação Colossenses 3 porque já estáis mortos assim nós devemos nos enxergar o que eu estou vendo aqui? um cadáver quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos Romanos 7 está falando isso já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus bem segura por isso que a gente fala que o crente não perde a salvação a pessoa fala não, mas se eu cuspir no chão eu perco meu amigo a sua vida agora essa vida que você recebeu em Cristo está escondida está escondida com Cristo em Deus vai lá tentar tirar para você ver se consegue não consegue tirar de lá essa vida que você tem agora em Cristo aí no versículo 4 ele fala assim quando Cristo que é a nossa vida porque a nossa vida está nele agora pela vida dos que creem dos crentes em Cristo quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos manifestareis com ele em glória esse é o fim do filme esse é o fim do filme se Deus mostra para nós o fim do filme hoje você nunca mais iria dizer assim por que que aconteceu aquilo do jardim do Éden por que que Deus permitiu você vai falar assim ah você nem sabe você não sabe ainda cara você está na metade do filme você ainda está sofrendo os problemas do enredo espera chegar para o fim você vai ver só que coisa linda que coisa linda ah mas eu tenho um tio lá que morreu de de covid e ficava sem falta de ar então Deus permitiu por que porque nessa falta de ar ele pode ter também levado essa pessoa a sentir a falta de Deus falta de salvação e excesso de orgulho que todos temos no coração porque fazia parte do bootcamp fazia parte do do treinamento do ser humano para tirar dele raspar tudo dele raspar tudo dele para que surgisse o novo homem agora quando uma pessoa é queimada sofre um acidente de queimadura ah é horrível ver o tratamento porque tem que arrancar a pele tem que arrancar aquela pele queimada e arrancar e arrancar e raspar e tirar e a carne viva que fica por que para surgir a pele nova não é maldade do médico ah mas que médico mau ele está arrancando a pele do paciente claro que ele está arrancando porque aquela pele está morta a nova vem vindo atrás dela agora percebe então nós se nós tivéssemos a visão de Deus nós entenderíamos melhor isso daí e quando Deus quis provar o homem tem um versículo que hoje eu li esse versículo eu nunca tinha eu nunca tinha pensado nessa perspectiva olha que interessante esse versículo está em Lucas 16 Lucas 16 versículo 12 é a parábola do do mordomo infiel mas o senhor fala uma coisa aqui e se no alheio não fostes fiéis quem vos dará o que é vosso eu nunca tinha pensado que você pode aplicar isso aqui a sua própria vida se a vida que é de Deus que Deus deu a você você não a usou de uma maneira fiel como é que ele vai poder confiar a você as riquezas que ele tem preparadas para nós em Cristo Adão e Eva quando foram criados eles acharam que agora estavam sentados na cocada preta em cima da carne seca tem várias expressões aí porque eles não precisavam de mais nada eles tinham tudo eles precisavam sim de Deus e Deus só deu um mandamento nem dois nem três um e eles entornaram o caldo e perderam tudo até que Deus irá mostrar no final do filme que o plano era muito maior muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos julgar e se Satanás achou que levou vantagem lá Satanás também achou que levou vantagem na cruz ele achou que agora consegui consegui matar o filho de Deus consegui que levassem ele na cruz trocassem para o Barrabás ah é você nem sabe o que você perdeu nessa meu amigo você perdeu muito porque ali ele foi derrotado o Viá foi derrotado ali Deus já tinha avisado lá no Éden lá no Éden Deus já tinha exposto o seu plano tu ele ele Cristo o filho da mulher a semente a semente da mulher não falou nem de uma mulher falou da mulher porque Maria já estava preparada não que ela existisse mas era a mulher da semente da mulher da mulher da semente da mulher e lá em Daniel ele fala acho que é Daniel fala a virgem terá um filho algumas traduções falam uma virgem errado a virgem terá um filho porque era a mulher que Deus tinha preparado da semente da mulher vira um que esmagará a tua cabeça falando isso para para a serpente e tu morderás o seu calcanhar a mordida no calcanhar incapacita por algum tempo mas o esmagar a cabeça acaba com o veneno da serpente ela não pode mais morder ninguém quando você bate na cabeça de uma serpente então vamos esperar pelo fim do filme então fique confortável desfrutando no momento que nós temos aqui do treinamento que Deus está fazendo conosco e esse treinamento é o objetivo conhecermos mais e mais de Cristo esse assunto esse assunto junto junto do filme do filme do filme Obrigado.